E aí, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, eu fiz aqui o circuito PWM, né? Mas ainda não mostrei... Eu vou pôr minhas máquinas na linha, mas aqui é um exemplo clássico, tá? Eu tô aqui, meu motor de... de vidro aqui, como vocês podem observar. Isso aqui é o motor do Máximus, tá? Ó a corrente, a corrente tá em 180 mAh. Então, vamos supor que vocês estão com a máquina na linha aí, e a sua máquina tá andando devagar. Nessa velocidade, assim. Vamos supor. E aí vocês coloquem outra máquina na linha. Eu vou simular esse outro motor aqui, ó. Ó. Dá pra perceber que dá... Não sei se dá pra perceber que dá uma... Dá uma caída na rotação. Ó, aconteceu agora. Ó a corrente. 400 mAh. Motor parado. Motor parado. Vou tirar o fio. Ó, tá vendo? Bom, foi como eu falei. O sistema, ele controla a corrente. Então, a corrente vai ser dividida entre os dois motores. Só que daí como eu divido entre os dois motores, pode acontecer que não seja o suficiente nem pra um e nem para o outro. Entenderam? Vamos dar um pouco mais de potência aqui. Vamos lá. Vamos por aqui. Ó. Coloquei o motor. O sistema parou. Sem embalar. Ó. Embalei esse. Esse tá girando. Mas aqui lá não. Ó. Parei esse aqui. Vamos tentar rodar esse aqui. É que é esse que força mais, né? É quando esse vai, esse vai também. Vamos para esse cara. Ó. Para esse cara, parou aquele. Bom, vamos dar mais potência, né? Pra sair da inércia aqui. Bom, dei mais potência para o sistema. Olha só. Quando eu paro esse motor aqui, ó. Dá para perceber que a rotação diminui. Ó lá. Vamos tentar parar esse aqui. E aí, eu parei. A corrente não mudou muito, né? 400 mil amperes. Tá parado. Vamos mudar potência para o sistema. É, agora já com essa corrente aqui, já é o suficiente para os dois motores não pararem, ó. Aqui eu não consigo segurar esse motor. E esse não para. Mas vamos ver se eu segurar esse motor aqui. É. Ó, quando eu paro esse motor, a velocidade desse diminui, ó. Olha lá. É, isso aqui já não ocorre quando a gente faz um sistema linear, né? Regulando a tensão. Porque daí o sistema, os motores vão exigir a corrente que eles precisam, né? Ó, tá vendo? E um motor influencia o outro, ó. Moçante. Tá frio. Diodo. É, o diodinho tá quente aqui. Tá pelando. Bom, eu queria mostrar isso para vocês. Vamos dar um pouco mais de potência aqui. Ó, aqui já, esse motor já tá rodando com uma certa... Mas mesmo assim, ó, quando eu paro aqui, ó. Olha lá. A velocidade do outro diminui. A corrente vai pra... 650 mil amperes. Estamos com 0,5 amperes aí, né? Ó, mas ó. Quando eu tento parar esse daqui, ó. Tá vendo? Aqui também diminui a velocidade, ó. Mas a potência é absurda aqui, ó. Eu não consigo parar. 1,7. Frio. Diodo. Pelando. É, porque quando eu travo os dois motores, o back em F é maior. E aí, é por isso que o... O diodo esquenta mais. Bom, beleza, pessoal? É isso daí. Abraço. Fique com Deus. E aí, ó.